Oi pessoas, que alegria meu dia e minha noite, tudo bom com vocês? Eu espero realmente que sim, né, pois como eu digo está tudo ótimo Bom gente, né, no conteúdo do vídeo de hoje eu trago pra vocês um conteúdo que é bastante legal Que é o resultado, né, do hashtag me divulga, hashtag me reage, né Que já tem um tempinho, né, que eu postei o vídeo pra vocês comentarem e tal, né Por isso eu não trouxe o resultado, porque tipo, não tava dando muito bem pra gravar vídeos, né E esse vídeo de hashtag me divulga, né, o resultado é muito longo, né, enfim Me desculpem a demora pra gravar ele, né, e afins Bom, também quero estar agradecendo, né, pelos 1447 inscritos aqui no canal Bora ainda bater os 1450, né, porque eu sei que vocês conseguem E também passe, né, nesses três vídeos aqui, né, e tenta desflopar os likes, porque flopou bastante Bom, esse aqui foi o vídeo, né, vai ter a hashtag me divulga, a hashtag me reage, né Foi há um mês atrás, né, enfim Bom, total teve 50 comentários Bom, a primeira aqui que eu vou estar reagindo e divulgando é a Minifleus Eu não sei se o nome é certo, né, mas enfim Bom, ela tá com 91 inscritos, vamos ajudar ela a bater os 100, né Bom, pro banheiro dela eu dou 10, pro forte perfil 10 Pras capas ela não tem vídeo, né, então eu não vou dar tanto nota Pro sobre eu amei bastante, tipo, real, né, eu amei bastante, então eu vou dar mil Bom, a próxima foi a Vicky Web Não sei se o nome também tá certo, né, se eu errar algum pronome, nome de canal, me... Me desculpem Pronome não, né, gente, isso não é pronome, então ignorem Bom, pro banho eu dou nota 10, pro forte perfil 10, pras capas 10, tá muito organizadinho e tal E pro sobre eu dou nota 9, porque, tipo, podia organizar mais um pouquinho e também falar mais sobre ela, o canal, enfim Bom, a próxima aqui foi a Rei Jasmine Bom, ignora o cachorro latindo, né, mas enfim Bom, ela tá com 74... meu Deus 744 inscritos, né, vamos ajudar ela a bater os 750 Bom, pro banho eu dou nota 10, pro forte perfil 10, pras capas 9,5 Pra como 10 E pro sobre eu dou nota 10, tá organizadinho, falar sobre ela e o canal, enfim Bom, a próxima aqui foi a Reana Ensina em 09 Gente, ignorem que eu tô meio bugada hoje, né, mas enfim Bom, pra forte perfil eu dou 10 Pro banner eu dou nota 9, porque, tipo, a qualidade tá um pouquinho ruim, né, enfim Pro sobre eu dou nota nenhuma, porque ela não tem sobre, né, enfim A próxima aqui foi a Ristarlic Pro banner eu dou nota 9, porque, tipo, a qualidade tá um pouquinho ruim, mas eu gostei do fundo A forte perfil eu dou 10 e pras capas 10, né, tão muito bonitinha a erinha e tal Bom, pro sobre eu dou nota 10, falo um pouquinho sobre ela e sobre o canal, enfim Bom, a próxima aqui foi a Ristarlic Bom, pra forte perfil eu dou 10, pra banner 10 Pra escape eu tô não tem capa, então eu não vou dar nota E pro sobre, gente, eu gostei, tá muito organizadinho, mesmo sendo pouca coisa, né, enfim Bom, a próxima aqui foi a Ria e Pouzinhos Bom, pra forte perfil eu dou 10 Afinal eu amo graxa, né, enfim Bom, pro banner eu dou nota 8, porque, tipo, eu podia colocar uma fonte mais, outra fonte, sabe Mas se ela gostou, o que importa é isso E também, gente, ela podia aumentar mais, né, porque não dá muito pra ver E a qualidade tá um pouco ruim, mas eu amei o banner tirando isso Bom, pras capas ela meio que não tem capa, né, ela não muda a capa Mas eu gostei O sobre eu dou nota 9,5 Mas tá muito perfeitinho, né, tá falando sobre ela e o canal, enfim A próxima é a Ria e Franciela Bom, pro banner eu dou nota 10, pra forte perfil 10, pras capas 10 Pra como... Pra como 10 tá organizado e tal, né E pro sobre, gente, eu dou nota 10 Tá falando sobre ela, né, e também tá organizadinho, né, enfim Bom, a próxima aqui, né, a Ria e Baby Chloe Bom, pro banner eu dou nota 10, pra forte perfil 10, pras capas 10 Pra como... 10 também tá organizada, né, tals E pro sobre eu dou nota 10 A próxima é a Ria e Soft My Bom, pro banner eu dou nota 10, pro forte perfil 10, tá meio soft, eu gostei bastante E pro sobre, gente E pro sobre eu dou nota 8, porque tá um pouco desorganizado Mas falar sobre o canal dela e tals, né Bom, a próxima é a Ria e Tex Não sei reproduzir o nome Bom, pro banner eu dou nota 8, porque o texto, né, ficou um pouco grande Isso aqui atrapalhou um pouco o nome, mas eu gostei do banner tirando isso, né Enfim Bom, pra forte perfil eu dou 10 Pra banner 9, no caso E pra comunidade, gente, tá carregando aqui, né, mas enfim É, 10 também E o sobre eu dou nota 10 Tá só uma coisa pequenininha aqui, mas pelo menos ela deu boas-vindas pro novo inscrito Não tô inscrito, enfim Bom, a próxima, né, é a Ria e Fabiana Pra forte perfil eu dou 10, pro banner 10 Pra como 10 E pro sobre eu dou nota 10 também, porque tá falando sobre o canal dela, enfim E também tá muito organizadinho Bom, a próxima e última, né, pra o vídeo não ficar muito grande No caso já tá, né, mas enfim É a Gabi Oniglio Bom, pra forte perfil eu dou 10 Pro banner 9, gente Porque, tipo, eu acho que ela colocaria, né, mesmo o nome aqui Enfim Pras capas eu dou 10 Pra como eu dou 10 também Eu já vi a como dela, né Também tá organizada Bom, pro sobre eu dou nota 9, gente Porque, tipo, não tem nada no sobre Só tem aqui o estragama, enfim Bom, gente, esse foi o vídeo Não fique triste, né, caso não tenha aparecido no vídeo Porque, tipo, o vídeo ficou muito gigante Enfim, né Mas eu vou fazer uma parte 2, 3, enfim Bom, eu espero que vocês tenham gostado Caso gostou, deixe seu like Comenta aqui embaixo as minhas ideias de vídeo Com você, tá ganhando o seu super beijo E até os próximos vídeos Tchau